Olá, Cenas do Brasil está no ar. A gestão e o financiamento no Sistema Único de Assistência Social. Este é o tema da 9ª Conferência Nacional de Assistência Social, que vai ser no final do ano em Brasília. As conferências preparatórias municipais já estão acontecendo e vão até 9 de agosto e as estaduais até 18 de outubro. Trabalhadores e entidades de assistência social, universidades, Ministério Público, Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança, da Mulher, do Idoso e da Pessoa com Deficiência, entre outros, participam dos debates. Como esses encontros contribuem para consolidar e ampliar os direitos dos usuários? Quais os avanços e os desafios da política de assistência social no país? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Luziele Tapajós, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, e Adhemar Bertucci, da Cáritas Nacional, representante de entidades e organizações de assistência social no Conselho. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho do documentário sobre a história da assistência social no Brasil, feito pelo MDS. Com a Constituição de 88, a assistência social passou a ser reconhecida como política pública, integrante da Seguridade Social, ao lado das políticas de saúde e da Previdência Social. A estrutura da Assembleia Constituinte assegurou a ampla participação do povo na elaboração da Carta Magna. Os brasileiros participaram dos debates e apresentaram emendas populares. A Constituição representou, assim, uma ampliação dos direitos sociais. A proteção social foi reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado. Esse projeto aqui é muito bom, traz inovações importantes, mas ele é insuficiente, sem a participação popular. Esperamos que a Constituição seja cumprida. E a senhora está botando fé nesse cumprimento? Ah, estou, como não? O que antes era visto como problema de cada um, ou coisa de pobre, passou a ser uma questão de todos. Uma responsabilidade pública garantida por lei. Pela primeira vez na história brasileira, o Estado determina que aqueles que não contribuíam para a Previdência também têm direito à proteção social. A saúde passou a ser universal e gratuita. Dois artigos, o 213 e o 204 da Constituição Federal de 88, escreveram de vez o direito à assistência social na vida dos brasileiros. Para alguns especialistas, o momento marcou o fim da travessia do deserto e o início de um processo de mudança em seu status legal e político. O avanço que a Constituição de 88 imprimiu na área de assistência social pode ser visto como uma ruptura à trajetória do período anterior. Mas o novo projeto não era autoaplicável. E o que foi prescrito na Carta Magna só iria tomar corpo nos anos seguintes. Um processo lento. Afinal, era preciso regulamentar o que estava na Constituição. Quando a gente discute a Constituição, a gente esquece às vezes de falar dos milhares de assinaturas, das movimentações populares, das emendas populares que a Constituição teve. A Constituição, se a gente pensar o nosso Congresso Constituinte, tinha muito pouco possibilidade com aquele Congresso Constituinte a gente ter garantia de direitos sociais. O que aconteceu foi um grande movimento da sociedade brasileira, que saía de uma ditadura, clamava contra essa ditadura e queria ter garantia dos seus direitos sociais. O benefício de prestação continuada, o BPC, é fruto de emenda popular. Ao ser regulamentado, representou uma conquista das pessoas idosas e com deficiência, que passaram a ter direito à renda. E isso gerou muitos debates naquele momento. A categoria dos assistentes sociais estava muito envolvida. Os órgãos da categoria, a CEFES, a BEPES, a dos estudantes da ENES, estavam absolutamente envolvidas. Vários seminários aconteceram. Os trabalhadores da LBA também se engajaram nessa luta pela Constituição da Assistência Social como política pública. A lei final é uma grande negociação para poder ser aprovada naquele momento. Foi a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, que regulamentou os artigos da Constituição Federal de 88, que trataram da assistência social, garantindo o modelo de gestão e de controle social de forma descentralizada e participativa. A LOAS extinguiu o Conselho Nacional de Serviço Social, CNSS, e instituiu o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. A nova instância, com a incumbência de fiscalizar a política de assistência social, adquiriu formação paritária e caráter deliberativo. O CNAS, ao mesmo tempo que é o depositário da luta popular para o avanço do controle social nas políticas públicas e especificamente na assistência social, ele herda esse passado patrimonialista e herda e tem a função histórica de representar a participação popular na assistência social. Mas a LOAS precisava ainda responder aos desafios de garantir o equilíbrio entre o poder de decisão que cada governo passou a ter, assegurando a convivência entre o regional e o nacional. Foi criado, então, um comando único nos níveis de governo federal, estadual e municipal, para articular, integrar e coordenar as ações de acordo com as suas responsabilidades. Assim, cada um ficava ligado ao outro por um pacto de compromisso e não por obediência. A LOAS instituiu, então, os conselhos, planos e fundos de assistência social, como requisito para garantir o acesso aos recursos da União. A LOAS, no seu artigo 30, ela define que os municípios e estados e a União também, tem que constituir conselhos, planos e fundos de assistência social para poder participar do sistema descentralizado e participativo. Nos anos 90, começaram a acontecer as conferências de assistência social. Elas foram peças importantes do processo de democratização da assistência social no país. No ano de 1993, foi realizada a chamada Conferência Zero, que deu grande contribuição para a área. A primeira Conferência Nacional foi realizada em 1995, no mesmo ano em que a LBA é extinta junto com o Ministério do Bem-Estar Social. No seu lugar, foram criados a Secretaria de Estado da Assistência Social, SES e o Programa Comunidade Solidária. Depois, quando o Fernando Henrique fez a reforma da Previdência, ele propôs também o fim da isenção fiscal para as entidades beneficentes. E houve uma grande pressão, um outro lobby no Congresso Nacional, para que fosse retirada da reforma da Previdência. A mobilização dessas entidades foi significativa durante o processo de discussão, além da mobilização dos funcionários da LBA, que queriam a garantia dos seus direitos. Em 1998, foi aprovado o primeiro texto para a Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional, que definiram as regras para o repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para Estados, Distrito Federal e Municípios. Foi o início de uma fase conhecida na área como CPF, Conselho, Plano e Fundo como requisito para o repasse. Uma política que era de favor, passa a ser uma política de direito e de implantação num território nacional tão diferente, com tantas desigualdades regionais, não só as desigualdades sociais, daquilo que nós tratamos da política de assistência social, mas as desigualdades regionais. E era preciso criar parâmetros que nos pudessem iluminar essa perspectiva. O ano de 2003 foi divisor de águas para a política de assistência social. A implantação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, foi a principal deliberação da 4ª Conferência Nacional. Após 10 anos de regulamentação da LOAS, o novo texto da Política Nacional de Assistência Social, definiu as bases para a implantação do novo modelo de gestão. O Brasil entrou em uma nova fase de fortalecimento do Estado e de defesa dos direitos socioassistenciais. Foram instituídos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. O SUAS representou um avanço para a organização descentralizada e participativa da política pública. A aprovação da norma operacional básica, a chamada NOB-SUAS, pelo CNAS, no ano de 2005, reafirmou o Pacto Federativo e começou a traçar o novo modelo socioassistencial no país. A família assumiu o papel de núcleo fundamental para a política de assistência social, na perspectiva dos princípios da matricialidade socio-familiar e do território, como base de organização dos serviços. A família é compreendida como um conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e de solidariedade. A assistência social assumiu o seu caráter preventivo. O território também passou a ser fundamental para compreender as situações de vulnerabilidade e risco social. Quando o serviço chega, chega toda a proteção social, a urbanização, a possibilidade da escola, a possibilidade do posto de saúde, a possibilidade do CRAS estar lá, significa serviço público de acesso à população onde ela vive. E esse serviço público é o que vai potencializar essa população para que ela use a cidade. O sujeito se dê conta que ele é um cidadão de direito, que ele mora numa cidade, num estado e num país e que faça uso dessa cidade, desse estado e desse país. O Sistema Único de Assistência Social organizou suas ações a partir das responsabilidades de cada ente federado, na gestão e no financiamento, com base no Pacto Federativo. Autônomos, estados, distrito federal e municípios não sofrem interferência federal, mas são acompanhados de perto. A integração da rede de serviços se consolida na corresponsabilidade. Ao Estado, cabe oferecer e garantir a proteção social e ao usuário o direito de acessar benefícios e serviços. O SUAS se organizou em dois eixos estruturantes, benefícios e serviços. O BPC e o Bolsa Família estão entre os benefícios assistenciais. Os serviços de caráter continuado passaram a ser ofertados nos equipamentos públicos ou pela rede socioassistencial do SUAS. Aos poucos, a população começou a perceber a mudança. A assistência social passou a ter como referência os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e Centros de Referência Especializado da Assistência Social, os CRES. Nesses espaços e equipamentos públicos, as famílias passaram a ter a garantia de acesso à política pública de assistência social, com direito à convivência familiar e comunitária. Em 2010, segundo o IBGE, 100% das cidades brasileiras possuem estrutura da assistência social. Na primeira década do milênio, milhares de brasileiros saíram da linha de pobreza, começaram a ter acesso aos serviços e benefícios da assistência social e descobriram. Onde a esmola termina, o direito começa. Vamos à nossa conversa. Bom, nós mostramos aí a segunda parte desse vídeo sobre a história da assistência social no Brasil. Mostramos a parte que vai de 88 até 2010, que é quando o vídeo foi feito. E essa frase final é bem marcante, né? Onde termina a esmola, começa o direito. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessas mudanças do conceito de assistência social ao longo dos anos. Luziele. Então, é muito emblemático ouvir essa frase, efetivamente, né? Onde a esmola termina, começa o direito. Porque a Constituição Federal, ela consagra a política de assistência social como uma política de seguridade social. Ou seja, previdência social, saúde e assistência dão ao cidadão brasileiro a segurança social que ele necessita. Essa virada, Lúcia, significa muito, né? Só que, quando se trata de assistência social, é muito comum, é muito mais comum, sempre foi muito mais comum, fazer a analogia com favor, com benesse, com benemerência, com bondade, com generosidade. Não como direito e dever do Estado. Não como direito e dever do Estado. É essa a grande mudança. A grande mudança é essa. Esse é o grande divisor de águas. A partir desse momento, quando a ciência social se torna um direito, ele precisa ser organizado enquanto direito. Então, não é algo que um governante pode ou não escolher fazer. É direito social, é lei. E por ser lei, precisa ser efetivamente realizado. E a partir daí, de muitas lutas, nós costumamos dizer que na assistência social nada é dado como... Enfim, nada é dado sem luta. Tudo é conquistado. E essa conquista significa um sistema descentralizado e participativo que é previsto na Constituição Federal e é previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. Esse sistema descentralizado e participativo, que já havia a exemplo da área da saúde, se denomina, desde 2003 e efetivamente desde 2005, Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Mais ou menos no molde do SUS. Exatamente. Que organiza a assistência social, né, Adhemar, de uma forma única para o Brasil. Doutor Adhemar, então, eu gostaria que também comentassem. Eu venho de uma entidade que tem uma história, a Cáritas Brasileira, do Dalpej. Foi assim que há 60 anos atrás a Cáritas foi criada. E no processo de compreensão melhor de qual é a relação que a gente tem com os pobres, com os excluídos, essa questão de direitos foi se configurando, né? É admirável quando a gente vê no vídeo o que a nossa Constituição de 88 nos favoreceu nesse processo de avançar numa democracia representativa de um lado, mas com forte conotação da democracia participativa. E eu acho que aí o direito, e o direito do pobre não ser tratado como esmolante, né, vem da possibilidade dele ser sujeito da sua luta pela sua emancipação, né? Eu acho que nesse sentido, o espaço da Seguridade Social, onde está a assistência social, nos leva a cada vez mais essa coisa formidável. Depois de 10 anos que Cáritas esteve ausente a nível nacional da política de assistência social, essa nossa volta é de uma surpresa admirável dos processos, né, de 2003 para cá, que vai configurando esse ordenamento do direito, né? Um ordenamento que está sendo rápido de um lado e do outro lado que nos leva ao desafio de fazer com que esse ordenamento, de fato, se constitua como um espaço das conquistas de direito, né? E o espaço da participação, né? Porque aí a efetivação do direito não se dá só pelo fato do Estado estar assumindo que tem recursos admiráveis. Se a gente olha o que significa esses anos, eu estou na Comissão de Financiamento, o que significa de agregar novos recursos, significa essa perspectiva do financiamento fundo fundo a fundo, do cofinanciamento, né? Exato. Agora, o desafio é que as populações vulneráveis se incorporem e já assumam isso como parte da sua luta de conquista, né? Esse é o desafio permanente desse. Exatamente. Esse tão pouco tempo que a gente tem, que não dá para a gente ser cobrado hoje desse processo que vai avançando, né? E que tem os desafios aí para os próximos 10 anos. E os avanços desde a criação do SUAS, Luzeli? Então, o SUAS, ele é um sistema que vem sendo moldado, que vem sendo articulado e que vem sendo organizado em nível de Brasil de uma forma muito determinada. E é por adesão. Então, esse sistema, ele não é um sistema criado em gabinetes palacianos. O SUAS, ele é uma decisão de uma conferência nacional de assistência social. Como você falou, sempre com muita luta tudo, né? Exatamente. Foram delegados de uma conferência nacional que definiram que o sistema descentralizado seria o sistema único de assistência social. E, nessa condição, esse sistema, ele começa a ser um sistema aderido pelos estados e pelos municípios, reorganizando, como disse o Ademar, essa forma de garantir o direito ao cidadão. Isso foi feito com muita luta, entretanto, com muita pressa. Porque nós temos muito tempo de dívidas sociais a serem asseguradas. E avançou muito em pouco tempo, né? Muito em pouco tempo. Para você ter uma ideia, hoje, nós temos mais de 10 mil centros de referência da assistência social, tanto no nível de proteção social básica, como no nível de proteção social especial. centros de referência social, centros de referência especializados na atenção à população em situação de rua e outros equipamentos que dão a nota de toda a diferença dessa política hoje. Bom, nós começamos a falar das conferências municipais preparatórias que já estão acontecendo até 9 de agosto, preparatórias da Conferência Nacional de Assistência Social, que vai ser em Brasília, em dezembro. Exatamente. E eu gostaria que você falasse um pouco, Luziel, da importância dessas conferências, da participação social, o papel dessas conferências na construção das políticas mesmo. Então, Lúcia, um dos avanços dessa política, quando ela se torna, quando ela sai do campo do não direito para o campo do direito, é exatamente pautar-se naquilo que baseia e que dá sustentação a uma política pública, de fato, que é o controle social. A conferência, ela é, sem nenhuma dúvida, as conferências de assistência social, sem nenhuma dúvida, significam a expressão mais emblemática, mais poderosa do que se pode pensar em nível de participação social e controle social. Participação na sociedade civil, na agenda governamental da política de assistência social. Então, a importância da conferência, ela é absolutamente grande para nós que pensamos em construir uma política pública, de forma participativa. Quantos municípios participando das conferências municipais, tendo conferências municipais? Nós temos a conta, a última conferência, nós tivemos 5.530 municípios que fizeram conferências municipais. Nós queremos levantar esse recorde. É quase a totalidade. A totalidade, exatamente. Isso é importante por quê? Porque assistência social, ela não é uma política centralizada, ela é uma política descentralizada. Não obstante as grandes diferenças que ocorrem no nosso país, nós não podemos fazer uma política achando que o país é igual. Sistema único não significa sistema igual. Sistema único significa que todo município, todo cidadão brasileiro tem o direito à assistência social. A grande diferença é que hoje o SUAS, como muito bem disse, foi apresentado no vídeo, não vê os necessitados sociais, mas sim identifica as necessidades sociais dos brasileiros e incide na oferta de serviços da rede pública e da rede complementar para que esses brasileiros possam ter uma vida mais digna. Então, muitas vezes as pessoas tendem a confundir isso com, ah, não, é a gestão da pobreza, é tratar dos pobres. Não, nós estamos tratando de direitos sociais. É da cidadania das pessoas. Da cidadania, da garantia da cidadania. E é importante também dizer, e é muito bom que se fale, que nessas conferências são pensados e avaliados o desenvolvimento do sistema único de assistência social na localidade. Por quê? Porque o SUAS acontece na localidade, no território, no município. É onde a vida acontece, né? Onde a vida acontece. Pois é, Adhemar, como é que tem sido o papel dessas conferências na definição mesmo das diretrizes das políticas? Eu posso falar até do último trabalho de uma comissão que estávamos juntos na sexta-feira, que está avaliando todas as conferências passadas e sintetizando o que foram recomendações, proposições das conferências e no sentido de analisar o que foi realizado, o que não foi realizado e o que vai para essa conferência agora, no sentido de fazer com que as conferências, de fato, compram o seu papel, que é o papel de mobilização social, né? E quando a gente fala de municípios, a gente sabe, nesse país, que tem pré-conferências que a gente não consegue contabilizar, de preparação aí pelas comunidades, né? Isso vai configurando um espaço de mobilização. A conferência é fundamentalmente um momento de mobilização, é um momento que a sociedade se manifesta, e o papel do Conselho, e sobretudo esse trabalho agora que a gente está realizando, de olhar com o balanço o que é que as conferências conseguiram trazer, que foi realizado, o que é que a nossa pauta de processos, de novas definições estão em processamento, né? Eu acho que com relação à questão da cidadania, é interessante a gente olhar o papel do usuário, né? E essa figura do usuário que no passado, eu achei que tem a ver com a história de esmola, né? Era tratado como esmoleiro. A gente cada vez mais vai percebendo, inclusive no nosso Conselho Nacional, representações de organizações populares que conferem a participação popular, isso que o vídeo dizia, da participação popular, né? A organização dos negros, das mulheres, das associações de moradores, dos cegos, dos moradores de rua, né? E a gente sabe que essas organizações de usuários estão fazendo as suas pré-conferências para que isso possa fluir para a nossa consulta. Pois é, Luzeli, explica um pouquinho como é que funciona. Tem essas pré-conferências, escolhem delegados para essa conferência municipal, da municipal vão para o estadual, como é que é esse processo de participação? É assim, nós estamos, cada estado, cada município tem liberdade completa de pensar o seu processo de mobilização. Alguns pensam pré-conferências, outros pensam plenárias de bairros, etc. Para você ter uma ideia muito fresquinha, ontem eu acabei de chegar de Manaus, no Amazonas, onde eu estive com todos os secretários municipais de assistência social daquele estado. E um dos secretários disse a toda plenária que estava realizando pré-conferências, nas comunidades ribeirinhas, porque 80% daqueles habitantes moram na área rural. Então, há uma forma de mobilizar, é um barco que vai fazendo as plenárias das comunidades ribeirinhas. Isso é de uma riqueza, Lúcia, incomensurável. Por quê? Porque você começa a mexer com populações que até então eram absolutamente invisíveis ou esquecidas. Esse período é de auscutar, né? É de auscutar, exatamente. E o processo de mobilização, ele se dá apenas para que o cidadão participe da conferência. É muito importante dizer que todo cidadão tem direito a participar das conferências municipais, né? Todo cidadão tem que ver nos conselhos do seu município quando que vão acontecer as conferências. Exatamente. Ele pode ir lá? Claro, ele vai lá, se inscreve para participar da conferência, ou representando um segmento social ou não, ou apenas como partícipe, como munícipe, não há nenhum tipo de critério que evite com que o cidadão participe da conferência. Nesta conferência municipal, aí sim, são pensados os delegados que vão participar da conferência estadual. E na conferência estadual, participam apenas os delegados vindos da conferência municipal. O mais interessante é que quem define o formato, por exemplo, Minas Gerais tem mais de 800 municípios, né? É muito diferente pensar nos delegados municipais que vão para a conferência do estado de Minas Gerais, do que do Amazonas, que tem 62, certo? Então, cada estado define qual é o seu critério para a participação na conferência estadual. E na conferência estadual, por sua vez, é definido os critérios para a participação na conferência nacional. Então, veja. Quantos participam mais ou menos aqui na nacional? Na nacional, nós vamos, esse ano, por uma decisão da conferência nacional anterior, a conferência de 2011, uma das deliberações foi o aumento do número de delegados. Eram 1.640 delegados. Hoje, nós estamos contando com 2 mil delegados vindo do Brasil inteiro, né? E o mais interessante é dizer que esses delegados, eles são efetivamente assumidos financeiramente para estar nesta conferência. Por que uma conferência nacional, ela define, ela delibera os rumos da política nacional de assistência social? Ela analisa, avalia e, como disse o Ademar, dessa feita, dessa vez, a conferência, as conferências municipais, estaduais, elas têm, e a conferência nacional, por dever, o ato de conferir. Ora, se nós estamos dizendo que uma conferência tem o ato de, por dever, o ato de conferir. Controlar o que está sendo feito. Ela tem, como pressuposto, a obrigação de analisar, de avaliar o desenvolvimento dos seus. Por que isso não aconteceu? Por que que não foi feito como se havia planejado e deliberado? Porque uma política pública, ela não pode ser feita ao sabor dos governos. É uma política de Estado. Nós estamos tratando de política de Estado. Nós estamos tratando de programas governamentais e, sim, de uma política de Estado que permaneça, né? Que não seja... E aí, esse controle social é fundamental. É fundamental. É o guardião. Tanto dos conselhos, quanto das conferências que tem que conferir, monitorar, avaliar. Exatamente, exatamente. E ditar rumos, né? Também. Agora, Ademar, esse tema da conferência, a gestão e financiamento na efetivação do sistema único da assistência social, gostaria que você comentasse um pouco sobre esse tema e desses desafios da gestão e do financiamento. Eu acho que dá para dizer, as determinações nacionais que cada vez mais avançam, nesse último conselho, eu acho que nós aprovamos uma meia dúzia de resoluções. Entre elas, inclusive, a que financia as lanchas para a Amazônia, que é uma grande novidade para tratar diferenciadamente as situações diferenciadas pelo país. Mas, também, nesse nosso conselho, a gente teve um mapa de uma pesquisa que nos mostra um pouco como é que está acontecendo a gestão de forma diferenciada no país. Então, a gente tem a clareza de que as determinações nacionais são nacionais, são para todos. Mas, elas acontecem em ritmos diferenciados e alguns lugares avançam mais para um campo, outros para o outro. E acho que essa reflexão sobre a forma de gestão e a gestão compartilhada vai estar presente na nossa reflexão de como é que a gestão compartilhada está acontecendo pelo país. Da mesma forma, como é que o financiamento compartilhado com estados e municípios avança. Seguramente, do ponto de vista da União, do governo federal, recursos estão cada vez mais sendo repassados. E a gente sabe que tem de sintonia na forma como os estados precisam ir se preparando para poder utilizar essas coisas e colocar recursos do estado. E você acha que precisa haver mais ações de capacitação para gestores, para melhoria da gestão desses recursos? Ainda esse ano, nós aprovamos uma política de formação continuada. É esse o nome? Política Nacional de Educação Permanente. De Educação Permanente, Formação Continuada. E para gestores, Luziele? Veja, até o final desse ano, nós vamos capacitar 40 mil trabalhadores do Sistema Único, entre técnicos e gestores. Isso se dá justamente porque, como disse o Ademar, o SUAS, ele está crescendo, ele cresce a passos muito largos. Mas ele é efetivamente construído de maneiras diferentes, porque nós temos um Brasil continental e diferente. Então, se você pensa que nós temos hoje, Lúcia, 600 mil trabalhadores do SUAS, tanto na rede pública, como na rede estatal, como na rede complementar, nós temos como dever capacitar essas pessoas, esses trabalhadores, para que saibam que possam trabalhar com essa realidade, com esse público. Até porque, até bem pouco tempo atrás, essa não política que o vídeo mostrava, qualquer um podia trabalhar na área da assistência social. E faltam assistentes sociais no país? Então, isso que são 10 mil crais, né? São quase 10. São quase 10. Um pouquinho mais de 10 mil crais. Que são centros de referência de assistência social. Tem agora centros de população de rua que estão sendo também implantados. Vão faltar... Veja, hoje a política de assistência social, ela tem uma norma operacional básica de recursos humanos. E o CNAS, nosso Conselho Nacional de Assistência Social, já reconheceu, finalmente e felizmente, que a assistência social, ela não é ação de assistente social. Do profissional assistente social. Existe uma gama de profissionais que são trabalhadores, reconhecidos como trabalhadores de nível superior do SUAS, né? Advogados, economistas, assistentes sociais, sociólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e vários outros. Então, para além de tudo que está acontecendo, abre-se um mercado de trabalho nessa área para esses profissionais, que é muito interessante, que é muito importante. Por quê? Porque essas necessidades sociais, elas não vão ser providas apenas com a ação de um profissional, mas sim de vários profissionais, de uma equipe profissional que consiga compreender. Porque nós não estamos tratando com fenômenos, nós estamos tratando com questões sociais, né? Expressões de questão social muito sérias. E ainda tem questões que são muito novas e que precisam de preparações específicas. Por exemplo, o tratamento de usuários, né? Exatamente. Tanto de população de rua, que é um específico, dos usuários de crack, de outras drogas, o crack crescendo bastante, né? Exatamente. Nós, quando o Ademar falava das lanchas, hoje nós temos um convênio com a Marinha, isso eu estou dando um exemplo para que a gente possa pensar. Um convênio de construção de 108 lanchas, que são lanchas sociais. Para você ter uma ideia, nós entregamos agora 10 no Pará, se eu não me engano. São lanchas que vão fazer o atendimento da assistência social pelos rios, porque não tem outra metodologia. E nesses locais, por incrível que pareça, existem situações como essa. A entrada da droga, a questão indígena, a questão territorial. Então, isso não se dá apenas com um profissional, né? Se você chegar a essa ação... Ações multidisciplinares. Multidisciplinares. Hoje, o SUAS, ele é absolutamente multidisciplinar. Isso nos dá muita segurança, porque essa Política Nacional de Educação Permanente, ela é algo que é indelével, ela é de longo percurso. E com ela, e dentro dessa política, existem vários tipos de ações para conselheiros de assistência social, para gestores, para técnicos. Agora mesmo, nós estamos numa grande empreitada, que é o reconhecimento do nível, das ocupações de nível médio, da assistência social, o que significa ser... E todas, Adhemar, todas a destinação dos recursos da área passam pelo Conselho? Sim, o Conselho, em última instância, é o determinante da aprovação de recursos, desde o orçamento. E, aliás, comentando nisso, até mesmo, porque é a área que eu estou contribuindo, há uma preocupação nossa de fazer com que as comunidades assumam que o orçamento do município passa pelo Conselho. E que o orçamento tem que ser uma coisa discutida publicamente, né? Isso traz dificuldades, porque a nossa democracia representativa, a Câmara lá dos Vereadores, tem um estilo. E quando a gente assume uma outra forma de participação, que é o Conselho, tem ajustes a serem feitos. E algumas vezes sobra para nós, que somos buscados para dirimir dúvidas, né? E a gente tem que sempre afirmar, né? O Conselho, na questão de recursos, é o que aprova o orçamento anual de cada município. E isso vai criando condições que a população se intere disso e passe a assumir seu papel. Bom, Luzeli, eu gostaria que você falasse um pouco quais são as questões mais sensíveis, as prioridades que estão sendo discutidas nas conferências preparatórias, que vão ser os temas centrais aí da Conferência Nacional de Assistência Social. Então, nossa Conferência Nacional de Assistência Social tem como tema, como você já disse, gestão e financiamento na efetivação dos SUAS. Para que nós possamos fazer essa discussão de uma maneira completa, Lúcia, nós elegemos seis eixos para debater esse grande tema. Primeiro, o eixo do cofinanciamento obrigatório da assistência social, ou seja, todo ente federado precisa investir em assistência social, ter orçamento para assistência social e uma gama de assuntos relacionados a isso, como são geridos os fundos de assistência social, etc. O segundo eixo é a gestão dos SUAS relacionada à vigilância socioassistencial, aos processos de monitoramento e planejamento nessa área. Nenhuma política pública se faz sem informação. E é justamente essa área da vigilância socioassistencial, do monitoramento, dos processos de planejamento, que dão suporte de inteligência, de conhecimento para que a gente possa investir e atuar na área. O terceiro eixo, ele se dedica a avaliar a gestão dos serviços socioassistenciais. Então, os serviços prestados, ofertados nos CRAS, nos Centros de Referência de Assistência Social, nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, como está a qualidade desse serviço, como ele é prestado. E também fazer uma avaliação profunda que um serviço ofertado a essa população precisa ser um serviço de qualidade, não um serviço qualquer, porque é feito para pobre. Isso ficou no passado, isso precisa estar no passado. Então, isso nós também avaliaremos. O quarto eixo, nós vamos tratar da gestão de benefícios socioassistenciais. No caso, os benefícios socioassistenciais e de transferência de renda. O benefício de prestação continuada, que é um benefício constitucional, e o Bolsa Família, que é um benefício amplamente conhecido no Brasil. Um próximo eixo que nós vamos conversar é justamente a regionalização, ou seja, como se dá efetivamente o compartilhamento dessa oferta de serviços. Como ela acontece, já que nós temos tantas dificuldades e tantas diferenças. Esse é o último eixo. Esse é o último eixo no Brasil. E por falar em regionalização, Adhemar, qual o papel que tem governo federal, estados, municípios? Isso está dentro do que a gente chama pacto federativo ou republicano. Na medida que o estado assume que é o seu dever criar as condições para assistência social, no passado era o governo federal que assumia isso quase que inteiramente. No processo, o que a gente está vendo, inclusive esses dados da pesquisa que nos foi colocada na última reunião, é de que há diferenciações entre o cofinanciamento por alguns estados, mais, outros menos. Há dificuldades que a gente sabe nos municípios, sobretudo nos municípios menores, que têm mais dificuldade de estar definindo o seu orçamento com a parcela de responsabilidade desse cofinanciamento. Mas a avaliação, inclusive das conferências passadas, é que o compromisso da política é nacional, não é apenas federal. E é isso, inclusive, que está fazendo parte dessa nossa avaliação de monitoramento do que é que foi conquistado, do que falta conquistar a nível de cada espaço municipal, estadual ou nacional. Isso é que vai nos permitir também estar conferindo como é que a cada nível tem responsabilidade do estado diferenciado nos seus níveis. Nós sabemos, inclusive, que tem estados que têm até recursos colocados, e que a necessidade dele nem sempre é exatamente a necessidade igual para outra região. Isso vai sendo também pauta do nosso conselho, definindo formas de cofinanciamento para atender as variedades que a gente tem pelo país. Bom, Luzeli, você colocou vários eixos, qualidade dos serviços ofertados, várias questões. Agora, quais são, o que precisa avançar? Quais são hoje os desafios principais nas políticas? Então, nós temos clareza, Lúcia, que há uma necessidade ainda que a sociedade brasileira reconheça a alteração da cultura política em relação à assistência social. Nós hoje estamos falando de uma política pública que atinge mais de 60 milhões de brasileiros. Isso não é pouco, isso é muito. Hoje, quando se clama tanto por justiça social, quando se clama tanto por direito social, nós estamos diante de um quadro de construção, de consolidação, de consagração de um direito social, que precisa ser dado conhecimento de todos. Então, muitas vezes as críticas são feitas de maneiras muito leves, muito sem base, sólidas de conhecimento, e não se dão conta que nós precisamos avançar nisso. O grande avanço na nossa concepção é que a sociedade brasileira se dê conta que nós temos hoje uma política pública que precisa ser garantida, que precisa ser defendida com os parlamentares, com os governantes, com os gestores, que não é uma política, por exemplo, que pode ser feita por qualquer pessoa, que nós precisamos ter conhecimento, que nós precisamos ter capacitação. Exatamente. Nós não podemos regredir. O grande desafio, Lúcia, é que nós não podemos dar nenhum passo atrás. Nós só podemos agora avançar. Por quê? Porque hoje nós colocamos para a sociedade brasileira um outro protomar na área social do Brasil. E isso é a realidade. Efetivação é uma das palavras que estão sendo mais usadas aí, né? Adhemar. Então, eu gostaria que você falasse também, então, quais são esses passos a serem efetivados, consolidados, e o que é que precisa avançar também. Os desafios, talvez, por aí, né? É claro que eu acho que tem um rumo na nossa afirmação do controle social, da participação popular, que é a figura do usuário. Nós estamos contentes com essa surpresa de usuários hoje representando os segmentos organizados, daquilo que a gente chama dos desorganizados, que não são, né? São pela ótica da gente. Isso, ao nível nacional, a gente está cada vez mais percebendo. Mas, a nível dos municípios e dos estados, é um desafio, quando a gente pega o dado, agora na divisão das representações para delegados, que em 14 estados brasileiros, a gente tem, no máximo, um usuário no conselho e alguns estados nenhum, né? Eu acho que esse é um desafio nosso, de toda a política, para criar condições de nos perguntar por que o usuário não está participando. O que é que acontece? Existe um espaço que não está sendo ocupado. Um espaço que não está sendo ocupado, ou alguma estratégia que nós temos que rever para fazer com que isso aconteça. A gente sabe que a conferência é uma delas, né? O outro dado, que eu também entendo, é que, ao mesmo tempo que a política está afirmando que o Estado precisa estar se estruturando para atender esse serviço, nós sabemos que ele precisa estar se estruturando também para criar condições para que as organizações da sociedade civil, que são a principal mola da nossa democracia, sejam consideradas. Nós estamos com dados pouco claros a respeito do que significam as organizações da assistência social, né? A gente vai avançar no nosso censo de forma a isso que o Luziano comentou, são mais de 600 mil trabalhadores, né? Provavelmente a gente tem menos da metade que são trabalhadores da área governamental e a outra metade que a gente sabe que é mais do que isso da rede complementar. Na rede complementar, a gente sabe que tem um processo de aculturamento de organizações que eram assistencialistas, a gente pode usar esse termo, que vão mudando, né? Mas a gente tem muita coisa na organização da sociedade civil de aprendizado que é preciso que o Estado incorpore, né? E eu acho que esse processo de relação entre Estado e sociedade é o desafio que nos leva a pensar a política pública no futuro. Luzele, buscar mais então essa participação do usuário é um dos pontos centrais. Exatamente, a participação do usuário, a compreensão do gestor, a compreensão da sociedade, o controle social, como você disse, é o guardião dessa política, né? De todas as diretrizes e princípios que foram votados em conferências. O SUAS tem um plano decenal, um plano para 10 anos, um plano que está sendo seguido. E esse censo é feito de quanto em quanto tempo? Esse censo é feito anualmente. Nós fazemos, nós somos, na política de assistência social, existe um censo desde 2007 que ele foi crescendo. Então, existe o módulo da gestão, o módulo do financiamento, o módulo do controle social. Então, nós temos uma ideia do que se passa no Brasil com relação à assistência social. E é como disse o Ademar, nós não tínhamos, Lúcia, nenhuma informação sobre qual era a rede pública e nem não governamental em relação à assistência social. Nós descobrimos, quando começamos lá em 2003, nós descobrimos muitas coisas. Como era feito a assistência social de uma forma, eu diria, muito pouco profissional e muito mais, muito desorganizada. Agora não. Agora nós temos as condições de descobrir e descobrir sempre mais. O IBGE faz uma pesquisa chamada Munique, que é uma pesquisa municipal, sobre a questão da gestão pública de assistência social. E agora está fazendo na área dos estados. A gestão estadual da política de assistência social. Ou seja, os nossos desafios estão colocados sempre em nível da gestão e em nível de financiamento. Porque não se faz política sem gestão, sem financiamento e sem informação. Bom, nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar um minuto para cada um, para o recado final de vocês. Ademar. Bom, nós estamos nesse processo de construção da Conferência Nacional com muito trabalho, mas com uma perspectiva de fato que a gente vai dar mais um passo no que a gente está chamando conferir e, ao mesmo tempo, propor de forma que o Conselho possa estar trabalhando nos próximos anos com as determinações dessa mobilização nacional que significa as conferências. E, para maiores informações do trabalho da Caritas, é o site... É o site da CaritasBrasileira.org.br. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Luziele. Lúcia, muito obrigada a você também. E eu gostaria de dizer a todos que nos assistem e agradecer essa audiência que é esse o momento, é esse o momento que todos os municípios brasileiros podem, devem, todos os cidadãos, dizer como está a assistência social no seu município. Nos informar, trazer a sua colaboração, seja ela qual for, tudo o que é feito em nome da cidadania, em nome da garantia do direito, é feito de uma maneira absolutamente bem-vinda para o Conselho Nacional de Assistência Social. E eu posso falar em nome do Conselho Nacional, porque é isso que nós esperamos. Nós conclamamos todos os gestores municipais a fazer as suas conferências municipais, a mobilizar a sua população, seus usuários, seus trabalhadores, suas entidades, para que digam, para que avaliem, para que possam avaliar bem, para propor melhor. É isso que nós esperamos, porque quando nós chegarmos aqui na Conferência Nacional, é nessa conferência que nós vamos efetivamente poder indicar as melhores linhas de ação para a assistência social no Brasil, de maneira a consagrar o Sistema Único de Assistência Social. E qualquer cidadão pode participar das conferências municipais? Qualquer cidadão pode participar das conferências municipais, procure seu conselho, ou a Secretaria Municipal de Assistência Social, verifique o dia, coloque as suas discussões, os seus debates, coloque as suas dúvidas, coloque as suas necessidades, as necessidades da sua população, do seu território, onde mora, enfim, porque é justamente como o Adhemar disse, é com participação social. Política de assistência social não se faz sem participação social. E para maiores informações, tem o site... Nós temos o site do Conselho Nacional de Assistência Social, que é www.mds.gov.br barra CNAS, não é? Nós temos o e-mail cnas arroba mds.gov.br e os telefones 061, aqui de Brasília, 2030, 2401 ou 2402. Nós estamos no CNS absolutamente à disposição para prestar qualquer informação para que esse processo de conferência seja o mais belo e a melhor festa da democracia desse tempo que é tão importante para nós. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas de assistência social no Brasil. Agradecemos a presença de nossos convidados, Luziele Tapajós, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, e Adhemar Bertucci, da Caritas Nacional, representante de entidades e organizações de assistência social no Conselho. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho